Tropinha, quem estiver chegando aí no canal do Paveu já chega se inscrevendo, deixa aquele likezão insano é nóis, tamo junto Tropinha, vá pro like, vá pro nas inscrição aí hein Tropinha Tropinha, passa no canal do meu mano LW Mafioso, vai tá lá na descrição pra você que gosta de Fizão dos Cria, fala pro vídeo, tamo junto Salvezão Tropinha, então, começando mais um vídeo aí, tá ligado? Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo na salinha aqui, do meu mano LW Mafioso, que é essa live aqui no Filtro dos Ao Vivo Então Tropinha, quem puder tá se inscrevendo no canal do moleque lá, mano, tamo junto, ajuda o moleque lá, vai tá aí na descrição o canal dele, LW Mafioso E bora que bora, que hoje eu tô sem a sense, mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí, bora que bora, bora que bora Ah, o cara me trancou aqui Tropa, eita que bala Ah Tropa, como é que eu vou arrumar uma bala dessa, mano? Bala fácil dessa, mano Ah Tropa, o cara só arraigou um vídeo, eita Tropa, que bala que eu dei agora, mano Eu sou que nem o pavizinho aqui, Tropa, eu não gosto de ficar grão, tem que chegar perto Ai, contou? Ai, Calica, contou? Agora pegou, mano, agora pegou Se tiver um ruído no fundo, me desculpa por causa do ventilador, mano Aqui, tá muito calor aí Na RJ tá osso Ai, mano, que bala Vou matar pro gás, mano, vou me matar pro gás Que tá osso Já aquela doze velha de lei, mano Vê se entra algum capa Tá ligado? Mano, esqueci de comprar gel, mano, alguém tem gel aí, mano, pra me dar? Alguém tem gel aí? Pô, mano, tamo junto É nóis, depois adicionei, passa o meu canal lá, nós joguem, pá Tá ligado? Humilde, humilde Ai, tomou capa, Tropa Ah, Tropa, não tá pegando, mano Tá ligado, tô sem a sensação Ah, o cara já jogou meu colete Tropinha, tá ligado, só tava errando em bala fácil Tá doido, mano, tá doido Bora, mano, eu e tu mesmo Bora, eu e tu leque Fala, Tropa, ave maria, mano Agora sim pegou, hein, mano E agora, bora chamar no outro risco aqui na Tropa Mandar aquele multizinho Ai, não pegou, mano Tomei Ai, tomou famoso do carinha Ai Cadê o cara, Tropa? Ah, mano, o cara veio pras costas, cara Meu Deus Tá ligado, Tropa, só tô errando bala fácil, mano Tomei o famoso do carinha ali Mas tá ligado Dei capa no cara aqui Ah, mano, capa não tá indo, mano Mano, esse cara é muito feio puto, mano Capa não tá entrando, Tropa, que isso Ó o cara aqui, mano Ah, Tropa, poxa Caraca, mano Bora, mano Fica do carinha, mano Fica do carinha Mandou aquele multizinho em play Ah, mano Tipo assim Eu jogava no mobile, mas já Sempre jogava no emulador, tá ligado? Nossa Ai, que bala, Tropa Que bala que eu dei agora Eu queria comprar Eu queria também comprar um Um mouse e E ter claro Eu tô vendo lá Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ah, mano Não é possível Ah, mano Não segurei o peito, não Ah, mano Caralho Relaxa, mano Não jogo muito, não Ah, não Nada Bora, YouTube Ai, tomei Pô, quase dei mole aqui, mano Mas é muito lixo esse pavêzinho, mano Agora eu vou puxar o famoso analógico, Tropa Tá ligado? Ai, tomou o famoso ali 197 dano analógico Ei, Tropa Espero que eu não esteja travando muito aí no vídeo, tá ligado? Que Bastante gente, muito gel Mas acho que tá dando pra fazer umas clipadas maneirinha Eita, Tropa Dei capa ali no cara Contou Contou, será? Contou só Contou só 137 Ah, mano O cara rasgou meu colete ali, mano Ave Maria, Tropa Tá ligado, Tropinha? Puxei aquela tonsa pra ver se Arruma alguma coisa Tá ligado? Tá gravando? Aqui, tô, mano Vai tá no canal lá depois Vai tá no canal lá depois Eu morrendo pros caras Tô virando clipada Morrendo, Marcelo? Falou meio errado, hein Tô virando clipada, pô Cadê o cara? Puxei aquele analógico brabo, Tropinha Não tem jeito Ó, agachou Tomou o famoso carinha ali, ó Já tomou o famoso Ah, mentira O cara me bugou, véi Cleito Rasta Vai fazer a galera debochar legal Ao som Do cabeça de gelo Olha a pedra Aí, tomou o famoso, Tropinha Aí, tomou o famoso Que bala, Tropa Ah, vou com essa vida mesmo Ah, Tropa Não deu, mano Não deu Então é isso, Tropinha Tá ligado, mano? Salinha aí Se inscreve no canal do meu mano LW Mafioso Lá, mano Vai tá na descrição E é isso, mano Tamo junto Mano, salvezão aí, Tropa É nóis, mano Tamo junto Valeu Feio Deus